Fala galera do canal Venezuela, eu tô aqui com o meu amigo Miguel novamente, nós estamos fazendo treinamento aqui Galera eu quero contar uma história pra vocês que aconteceu, foi em 2020, 2021, logo no começo de 2021 Eu vim lá de Telemacuboba, fichado numa empresa aqui que tinha aqui no porto da CDP, aqui em Barcarena E aí galera, testei na empresa de migueiro, aí entrei na obra Quando eu entrei na obra galera, como eu deixei na migue, eu ia pra migue, certo? E aí galera, acostumado com a Ineza, que vocês sabem que a Ineza é uma mãe pra mim Eu tenho quatro fichas da Ineza na minha carteira A Ineza é uma empresa que me trata muito bem, me dá alojamento top, me dá tudo E eu só puxa saco mesmo, quem quiser me chamar de puxa saco, pode já puxar saco Porque eu só puxo saco quando a empresa é boa mesmo, tá? Então galera, eu vim fichar no plano, né? Que eu já falei até o nome aqui E aí fichei aqui E mano, foi o pior arrependimento da minha vida, tá? O pior arrependimento da minha vida foi ter fichado nessa empresa Benilson, por que que tu tá falando uma coisa dessa dessa empresa, rapaz? Ela é tão conhecida no Brasil É conhecida no Brasil Antigamente, quando tinha administrações que prestavam Hoje em dia, não vale nada Não vale nada Quando eu cheguei ali, eu fui subir nos andames Os andames eram amarrados por arame recusido Aquelas pranchões ali, né? O pessoal amarrava com arame recusido Uma porcaria os andames da obra, né? E aí galera Mano, muita lama Lama, lama, lama Era nesse tempo aqui que tá agora, nesse momento, né? Chuva, né? Que é o começo do ano, é sempre chuva aqui no Pará Né? E aí lama, mano Lama, lama, lama E chuva todo dia O cara não tinha uma tenda sequer Pra gente ficar embaixo aqui Pra soldar as coisas Quando chovia, nós tínhamos que se virar nos 30 Ficar embaixo de lona velha Toda rasgada e lona E aí galera Eu fui me cabulando com isso Quando eu fui buscar material lá no Amarxarifado Não tinha material no Amarxarifado E aí mano Chegar numa empresa De primeira E não tem nem material pra você trabalhar Não tinha tocha Não tinha nada, mano Nada pra trabalhar E aí eu comecei a me cabular Né? E aí galera Eu pedi conta dessa empresa Com uma semana de obra E fui bastante criticado pelos soldadores Porque eu pedi conta dessa empresa Por quê? Porque eu cheguei lá no Amarxarifado E falei pra eles Que Amarxarifado é esse que não tem nada Eu cheguei lá no técnico de segurança E falei assim Você é técnico de segurança Você se formou aonde? Onde foi que você trabalhou? Nos três técnico de segurança Eu cheguei com eles e perguntei Onde foi que vocês trabalharam? Que vocês deixam a gente trabalhar Dessa maneira aqui Né? Aqui não morreu ninguém ainda Porque Deus tá tendo misericórdia Porque aqui é só pai de família E não merece mesmo morrer Porque aqui já era pra ter sido Mais de vinte acidentes Porque do jeito que tá trabalhando aí Não sei como que não teve Um acidente fatal ainda Na verdade E na verdade teve Ok? E aí galera Abre o gajo Não esquece de abrir o gajo E aí galera O que que aconteceu? Pedi conta Fui criticado Os soldadores me criticaram Porque eu chamei a empresa de porcaria Falei que a empresa não valia nada E era verdade Sabe por que que era verdade? Eu cheguei no supervisor lá Um supervisorzinho Puxa saco do caramba Né? Que inclusive aí É de uma família tradicional Da solda Né? Aí eu falei pra ele Me manda embora Ele falou Não só se tu pedir embora Ele falou Então eu assino aonde Meu filho Me dê aí que eu vou assinar o papel Aí me mandou embora Né? Me mandou embora não Eu pedi conta Né? Aí rapaz Saí da obra Falei um monte de coisa Falei que esse gato não prestava Que o gato era assombrado E tudo Beleza Me criticaram Pra caramba Porque eu saí Falando mal da empresa Né? Que a empresa não prestava Nem nada E aí O que foi que aconteceu Galera? Deixa eu explicar pra vocês Essa empresa Essa empresa que me criticaram Por eu ter pedido conta E que eu saí falando Que não valia nada E realmente é verdade Não vale nada Essa empresa O que que aconteceu? A metade nunca recebeu A metade nunca recebeu a indenização Da saída da empresa A metade dos soldadores que saíram de lá Nunca receberam a rescisão da empresa A outra metade Nunca recebeu o FGTS Dessa empresa Até hoje E um detalhe Essa empresa Safada Né? Tá enganando Vários soldadores pelo Brasil Certo? Não paga a rescisão Não paga a quinta do pessoal E mesmo assim Acha profissionais Pra tá trabalhando Com essa empresa safada Entendeu? Uma empresa Que antigamente Tinha um bom nome Se sujou Por administração Porque não é possível Que uma empresa Pegue um serviço Né? E ela não tenha dinheiro Pra pagar Os funcionários E hoje Essa empresa safada Engana vários trabalhadores Pelo Brasil Não paga a rescisão FGTS às vezes Paga de quatro vezes Né? E é isso aí Meu irmão E eu Depois que Meti o pau nessa empresa Né? Que essa empresa Né? Aí que o pessoal Foi se ligar Que realmente O que eu tava falando Dessa empresa Quando eu pedi conta Era verdade Né? Boa, meu irmão Eu tinha razão Naquele tempo Essa empresa não vale nada E é verdade Viu? Então aconteceu Essa história comigo aí Né? Eu tô falando Nessa história aqui Pessoal Porque muita gente Me criticou Quando eu pedi conta Dessa empresa E hoje Ela tá devendo Todos eles Praticamente Né? É difícil Tem gato safado Pelo Brasil Enganando muita gente Principalmente No Mato Grosso No Mato Grosso Tem muita empresa Safada Que não quer Esse negócio De contato intermitente Né? Que só tá Ferrando o pinhão Contato intermitente A obra certa Né? Então fica ligado Fica ligado Que tem muita boca Descarada Enganando o trabalhador Nós estamos aqui Fazendo um curso Aqui de Tigre Com o nosso parceiro Aqui, ó Né? O Miguel Aí chegou mais Essa ferramenta Aqui lá de Belém do Pará, ó Pra nós fazer agora Vamos afiar a mão Chama Que só é bem Que só é bem Obrigado.